Eles mais pegaram, tipo, falaram assim... Igão, pergunta do Bach. Porque o Bach eu acho que era o que mais tinha título, né? Do cenário, deve ser, mano, de questão. Porque ele jogou por vários times, ele competiu várias paradas, né, mano? Antes da Laude até. Porque o Free Fire, ele vem de uma comunidade onde os próprios jogadores organizavam os próprios campeonatos, sacou? E aí não era assim a Garena... O emulador não tem nada oficial, pra começar a história. Quem joga emulador nunca vai competir no campeonato oficial até hoje. Só mobile? Só mobile. Então se o cara ganha título, é campeonato de comunidade que a galera, algumas empresas organizam e tal. E aí esse cara ganhou por vários times, o Bach. E, mano, ele foi o primeiro jogador... Putz, agora não sei se foi ele ou o Turzinho. Não, foi ele. O primeiro jogador emulador da Laude. Até então a gente só tinha mobile, né? Por causa que era dos campeonatos, se a gente queria competir. E aí, mano, ele ficou um ano no time, ganhou muito título com a gente. Ele, porra, a jogabilidade do cara, filho, é outro patamar. Tipo assim, tem muito cara bom no Free Fire, mas ele, além de ser bom... Ele é esperto, ele é tipo o capitão do time, tá ligado? Então ele passa pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Ele passa a calma. Ele ganhou, tipo, milhões, milhões de seguidores. A live dele... De reais. Talvez. Reais. A live dele é uma das maiores do Brasil, assim, em questão de público, pela jogabilidade dele. E aí, depois de um ano e pouco, assim, ele chegou e falou... Pô, então, não tô feliz. Tô com a cabeça em outra parada, assim. Tô querendo vazar. E avisou, assim, pô... Ah, partiu dele essa decisão, então? Partiu, partiu. Ele ligou pra gente e falou isso, pô. Aí eu falei, pô, mano, mas qual foi? Como assim? Vamos tentar dar um jeito. Por que que tá errado? Vamos melhorar, pô. Eu sempre sou muito aberto a melhorar, tá ligado? Mas parece que era uma decisão que já tinha sido tomada. E ele falou, mano, tomei minha decisão. E, tipo, o cara, quando ele é... Tem essa cabeça de ser capitão do time, tá ligado? E, pô, ele toma a decisão e ele não volta atrás. Então, não teve jeito, tá ligado? Eu falei assim, pô, mano, então, beleza. É isso que você quer, é isso. E aí rolaram, tipo assim, nesse dia ele avisou que ia sair em 30 dias. Por alguns argumentos que ele teve lá. Que ele queria sair em 30 dias e cancelar um contrato. Que era um contrato assinado, tá ligado? E aí, nisso, a história vai render ainda muito, tá ligado? Porque... Ele ainda tem um vínculo com vocês, então? Na Laude? É. Depende do ponto de vista. Tipo assim, o vínculo que eu digo contratual, ou não? Não necessariamente. Porque a partir do momento que, pô, ele saiu e aí ele fez live em outra plataforma e tudo mais. Aí não tem muito vínculo, né? Mas aí depende da discussão, tá ligado? Só que, tipo, a questão de por que que ele saiu assim, ele ligou pra gente e falou, pô, não tô mais feliz. Eu quero focar em outras paradas. Eu quero um novo desafio, uma parada assim. E isso tem uns cinco meses, tá ligado? Que teve essa saída, né? Não foi recente, não foi uma parada recente. E aí rolou isso, mano. A gente ficou, pô, muito triste. Porque o cara é uma estrela do Free Fire, mano. O que ele jogava e o que ele puxava de cal, assim, dentro do jogo, são poucos pra não falar, tipo, dá pra contar na mão, assim, tá ligado? Caralho! É diferenciado. É um cara que vem de outros jogos, mano. Não tem como, tipo, negar isso. O cara tem o... E aí eu fiquei triste pra caralho junto com o pessoal da Laude porque, mano, todo esse trampo que eu tava conversando da parada do longo prazo, mano. E, pô, e vamos arrumar os B.O. junto e vamos fazer parada junto. Eu não tive oportunidade, tá ligado? E, porra, pode ser talvez que também tenha errado pra caralho em algumas coisas, mas também não... Ninguém é perfeito, sacou? Igual, tipo, todo mundo erra, mano. Numa relação de trabalho, vocês estão aí? Com certeza vocês já tretaram pra um bocado aí do começo, né? Acho que nós é novinho, né, tipo, de projeto, projeto tem nove meses só. Ah, tá recente ainda. Não chegou tempo de tretar, mas já chegou coisa de discordar. Um desgaste, um discordante. Mas aqui, querendo ou não, é uma coisa que perto do que é a Laude hoje... Pô, vocês têm 200 pessoas lá. Nossa. A gente aqui, acho que tem 15, né? Então... Mas vai chegar a hora. Tá próximo, né? Vai chegar a hora, relaxa. Será? Eu acho que eu não... Mano... Então, mano, depende muito. Tipo assim, por exemplo, eu com meus sócios. Nossa, pô, a gente nunca tretou assim, tipo... Tá ligado? A gente tá na cabeça do projeto e nunca tretou assim tanto. Só que a partir do momento que tem várias pessoas trampando junto com vocês, uma hora vai ter alguma treta apedada com alguém, mano. Tipo... Ah, com certeza. Com certeza. Quanto mais pessoas... Quanto mais pessoas. Porque você tem que alinhar o interesse de todo mundo, mano. A minha treta com o Igão é tipo, mano... Alguém chega e fala assim, ó, tem esse tal convidado. E aí? Vocês querem? A única treta nossa é se a gente decidir quem quer e quem não quer. Tipo assim, pensa de soma. Às vezes o Igão fala, ah, não quero não. Eu falo, mano, eu faria, mas se ele não quer, eu não vou fazer um programa que o meu sócio não quer fazer. Então, tipo, eu não vou ficar, ah, eu quero fazer. Não, então tá. Às vezes ele pergunta pra mim se eu quero. Às vezes eu falo, mano, não sei se colaria pro pote. Porque a maior preocupação nossa é essa. Quem vai sentar junto com a gente pra trocar ideia? É, tá ligado? Então, tipo, nossa maior tristeza. Mas as preocupações vão crescendo também com o tempo, mano. Com certeza. Vocês vão reparar que eles vão estar tomando decisão que vocês nem imaginam em pouquíssimo tempo. Eles vão falar assim, pô, nem deveria estar aqui tomando essa decisão. Então, quando você tem que alinhar interesse de muitas pessoas, velho, que a Laude hoje é isso, são mais de 40 influenciadores de jogadores. Você é louco. Pensa só se a direção da empresa tá indo pra uma e de repente um cara tem uma outra direção pra vida dele. Pô, desculpa, mas daí o projeto tá nessa direção. Mas se eu não consigo também te ajudar, mano, vamos conversar e vamos entender, tá ligado? Ah, eu acho que é normal também ter ciclos. Mas é que é uma coisa que você não esperava, né? Não, nada. Porque ele saiu pra ir pra outro time. Não sei. Ah, então ele só, tipo, ó, vou brecar. E, tipo, aí rolaram muitas conversas de bastidores por trás dos panos, tá ligado? Tipo, fulano de tal chega falando, não sei de quê. Não tem como em quem você acredita, mano. Burburinho pra caralho, entendi. Então, foi isso. O que aconteceu foi, pô, ele ligou falando isso, eu falei, pô, não dá, não dá, não dá e passou um mês, saiu mesmo e postou que tinha saído e nesse dia que postou não sabia que ia sair naquele dia. Tipo, tinha dos 30 dias que ele tinha avisado, só que, pô, a gente não preparou nem nada assim, ficou uma parada meio que a gente ia ver como ia fazer ainda. Tava conversando com o advogado, ver o que ia dar pra fazer, tá ligado? Como é que é que funciona. Porque, pô, o contrato dele não era só com a Laude, tá ligado? Tinha os patrocinadores, tinha anunciantes. Então, tinha entrega pendente, por exemplo. Tinha, mano, tinha. Então, são casos assim, mas, pô, não vai ser o primeiro e, aliás, não foi o primeiro e nem vai ser o último, tá ligado? Porque, na medida que vai crescendo, mano, é ciclo, é novidade e tal. Pô, quem tá junto tá a hora, vamos trabalhar, vamos crescer, não tá? Mano, boa sorte e é isso, tá ligado? E fé. E fé, mas assim, tudo é decisão na vida, né, mano? Rapaziada, eu imagino que o público deve ter ficado pesando nisso. Dos dois lados, né, porque, pô, do mesmo jeito que a Laude tem um público, uma base muito forte, ele, como jogador, ele tem a base dele muito forte. Então, ficou meio que assim, caralho, não imaginava que ele ia sair. O pessoal da Laude, pô, como é que vocês perderam o baque? E o pessoal que gosta muito do baque, como é que você saiu da Laude? Ah, foi um puta baque, né? Então, foi um puta baque, mano, real. E aí, rolou isso, mano. Desculpa. Acontece, já tiveram várias tretas pesadas, assim, não, tipo, não tretas que eu tô falando, mano, mas assim, situações polêmicas envolvendo a Laude, mano. Teve uma outra parada lá que o público do Free Fire, uma moça meio que falou assim que, ah, não quero esse público de joguinho, não, acho que eu preciso desse público de joguinho, porque era um canal de fofoca que falava sobre a Laude e algumas paradas assim. Ah, relacionamento do Coringa, não sei de que. Mano, deu um B.O., mano, deu um B.O. aqui. Confusão demais, mano, confusão demais. Porque aí a tropinha foi lá xingar a mulher. Foi, falando assim, você não conhece o Senado, você tá falando que você não conhece. Ela ficou, mano, o que que tá chegando? Essas molecadas me xingando, me ameaçando aqui, sem necessidade nenhuma da minha parada, tá ligado? E aí cresceu mais ainda, porque ela começou a peitar também a tropinha, né? E, mano, ia começar a botar a culpa na Laude, sendo que a Laude nunca tinha citado nada, tá ligado? E aí reverberou muito na gente também, mano. Ó, tropinha, eu amo vocês. Porque, mano, a tropinha é tipo um NPC, filho. Contra.